E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ricardo e hoje eu vou estar ensinando como atualizar 100% dos elencos dos times do Brasileirão. Eu vou estar disponibilizando para download um patch de correção dos elencos, atualização dos elencos até a data de hoje, 5 de outubro. E no patch também já vai vir com as faces que eu crio e posto no canal. Esse patch eu criei junto com o JoaraiSkills, vou deixar o link para o canal dele na descrição. Essas são algumas das faces que estão presentes no patch. Lembrando pessoal, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque deu bastante trabalho e é tudo de graça né pessoal? Então vamos lá para a instalação. Vamos lá então pessoal, lembrando que link para download está na descrição. Depois que você baixar o arquivo de menos de 1 megabyte, você extrai a pasta WIPS para dentro do pendrive. Feito isso nós vamos em gestão de dados. Depois em importar e exportar. Importar time. E você aperta quadrado para selecionar todos os times. E aperta em próximo. Selecione aplicar dados de jogadores de escalação e dá um ok. Agora vou até afetão. E agora vai colocar dados de jogador. Legenda Adriana Zanotto Pronto pessoal, agora eu vou deixar para o final do vídeo como estão as escalações Se você quiser ver com mais detalhes vai pausando o vídeo Então era isso, não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal Falou, abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto